Sabe o que que é? Se Deus não rejeita a oração Oração é alimento Todo mundo iluminando as sentimentas Sem respostas Sem lares Representando essa pronte então O movimento dos milhões Dois milhares, centenas de milhares diariamente Aqui em Brasília Distrito Federal Brasileiro Frente ao Quartel General Alquerque O Exército Clamando S.O.S. Forças Armadas Tem muita gente que acha que isso é pequeno Julga de longe O que isso significa Acha que tem loucura Acha que tem algazarra Acha que tem desorganização Acha que são malandros Que são desocupados Acha que são loucos Tem gente que acha um monte de coisas Mas dificilmente Esses achadores Tem coragem de procurar De vir De Conhecer De chegar perto De ter ideia Da sensação Do sentimento Qual será a energia A força que aglomera Tantas pessoas Que movem do Brasil inteiro Para esse piquete Pacífico Ordeiro Organizado Sem um pedaço De papel no chão Sem um pedaço De vidraça quebrada Sem um estrago Sem qualquer desordem São pessoas Das mais altas Qualificações Pessoas Que são capazes De ver o que é dos outros E devolver Pessoas Que não tem vergonha Da honestidade Pessoas Que Continuem com o movimento Voluntariamente Preenchendo Garrafas Que estão Abarradas Em prateleiras Em pé Em estacas Em grades Em pé Em barracas Em barracões Em deda Coloca lá sua doação Voluntária O tanto que queira Por outro lado Chega uma Outra Pessoa Carente Nessa estrada O que está Leu Dintruído E come Bebe Dome E vive Desse amigo É Brasil É Brasil Você não acredita nisso Você de longe Não acredita nisso Você precisa ver Você não vai entender Se você ficar de longe Querendo Qualificar Pelo seu imaginário A sua imaginação Não é capaz De compreender Essa energia Você não tem condições Intelectuais Mentais Psicológicas De ordem alguma Para decifrar Esse enigma Mas saiba De uma coisa O senhor pode segurar um pouquinho Para mim Mas eu quero te dizer Esse é o movimento Mais passivo Mais pacato Mais sereno Mais demorado Elástico Que eu já vi Na história Na minha vida Com 51 anos Nunca vi nada Mais pacífico Do que isso São 29 dias Nessa condição Esperando passivamente Uma decisão Só que esse povo Pode transformar Toda essa energia Em ação E aí Nessas horas Não sei o limite Que esse Brasil pode chegar Muito obrigado Aqui tem uma energia Concentrada Que você não é capaz De dimensionar A energia que tem Concentrada Nesse ambiente Conjunto Conjunto De forças Que tem aqui Já materializadas É uma amostragem Do que pode ser o Brasil Se houver Uma Contrariedade Se houver Uma inência O mesmo Feito Nesse nosso país Que vinha Afrontar Desagatar Desrespeitar Essa força Cada guerreiro Que tem aqui Cada guerreiro Que tem aqui Tem outros tantos Em casa Em outros lugares Com a mesma disposição Mas não pisar os pés Aqui Então Senhores Senhoras Excelências Do Brasil Escutem Esse grito Enquanto ele É Tão passivo Tão sereno Tão Estalado na garganta Antes Que anço Tudo Se converta E Ato Em atitudes Em posições Enormas Fala com